Simpro busca apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para garantir que a Secretaria de Estado e Educação cumpra os protocolos para um retorno presencial seguro na rede pública. Diante de todos os cuidados necessários neste momento de pandemia da Covid-19 e com a preocupação de evitar o aumento no número de infectados e de mortos, o SimproDF enviou uma carta ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios solicitando a parceria do Ministério para a volta às aulas presenciais na rede pública de ensino do Distrito Federal. Considerando as declarações do Governo do Distrito Federal de que o retorno às aulas presenciais se dará em agosto, é mais que necessário que as condições de segurança sejam garantidas para professores, orientadores educacionais, estudantes e demais profissionais da educação. A total falta de responsabilidade do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal na construção de políticas para o combate à pandemia foi responsável pela morte de mais de meio milhão de brasileiros, 9 mil somente no Distrito Federal. É importante salientar que menos de 30% da população do Distrito Federal tomou a primeira dose da vacina e que menos de 10% tomou a segunda dose, fatores que trazem grande preocupação caso os procedimentos de segurança não sejam respeitados. Esta é uma pauta comumente debatida com o Governo, visto a preocupação com a categoria e com a comunidade escolar em geral, ponto que, infelizmente, ainda não tem sido providenciada. Atualmente, nenhuma escola pública do Distrito Federal foi preparada com os equipamentos de proteção para receber a comunidade escolar, comunidade esta que soma mais de meio milhão de pessoas, boa parte delas, em total, estado de vulnerabilidade. Reconhecemos o prejuízo pedagógico que o conjunto dos estudantes da rede pública de ensino estão sofrendo com o formato de aulas remotas. Mas também alertamos para o perigo que é o retorno presencial sem os devidos EPIs e sem que os profissionais da carreira Magistério Público do Distrito Federal tenham sido vacinados. É diante de tudo isto que solicitamos esta parceria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que juntos possamos voltar, mas em segurança, não corroborando para que mais vidas sejam perdidas.